Música Está com vergonha? Aqui Pedro, vamos mostrar? Música Música Olha a Helena lá, Levi Chama a Helena aí, Levi? Música 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 Deixa eu gravar aqui, Pedro Faz assim, com a mão Música Música Equipe, vai pegar Música 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 Vovó Bela Música Bom rostinho Música 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 as luzes estão acesas, não é? não está aqui olha, está lá está lá está lá está lá faz está lá atras está lá está lá atras é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Vamos lá. 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 Cuidado. 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 Vamos lá. Cuidado. Vamos lá.